Querido povo gaúcho, em um ano e meio de governo, fizemos mudanças nas finanças públicas, na educação, na modernização do Estado. Cortamos despesas e pagamos muitas dívidas. Fortalecemos o Banrisul, criamos o fundo de aposentadoria, começamos a pagar o aumento do funcionalismo esperado há mais de década. O déficit público será zerado em 2009. Com isso, a confiança no Estado foi retomada e recuperamos o crédito no Brasil e no exterior. Anunciamos a primeira fábrica de plástico verde do mundo com investimentos de um bilhão de reais. São profundas as mudanças. É preciso coragem para fazer. Isso afeta antigos interesses. Garanto que o desenvolvimento do nosso Estado não será interrompido por ataques desleais que tentam desqualificar o trabalho responsável que fazemos. Aqui renovo a confiança no Estado e conclamo o nosso povo a se unir em torno dos melhores interesses do Rio Grande. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti